explica aí rosa o que é isso aqui esse é o vessel são oito andares essa estrutura em formato de colmeia aham são oito andares e tem 255 degraus mais ou menos simples assim simples assim nós achamos que era a highline não não nós estamos pro highline e aquele rosa o que é aonde ele não está lá dentro ele deve estar no shopping que ele falou que precisava ir ao banheiro é não entrou não e aquele lá rosa o que é só que faz parte desses prédios novos que tem parte que é residencial eu acho que que é um complexo que tem academia e os negócios cada prédio tem um pouco de como assim ele subiu e nós não de quem e cadê nossa ele é surtido demais o sobrinho subiu nós ficamos aqui cadê tá dando um chãozinho vamos lá no highline que eu quero ir no highline agora tem que esperar o fogo não não agora ele vai ficar aí depois ele liga e nos acha aqui dentro tem um negócio legal também pra talvez os vídeos para se criar pra gente chama mas acontece porque as vezes o pessoal não dá tempo no dia que eu vim com a minha amiga eu recebi tem muita sorte é muita sorte esse menino pra ele é muita sorte cadê os meninos cadê a a joan e os meninos a joana tá ali o válter tá ali então vamos andar vamos lá vamos a joan acha gente agora nós vamos ver hardline é uma estrutura que parece uma colmeia mesmo essa nós não subimos não compramos o ingresso antes e aqui é uma estrutura que sai de dentro do prédio olha lá que interessante olha lá ó estão vendo aí estamos caminhando para ir lá ver o rio em comemoração aos 50 anos que o homem foi a lua aqui estão ó o ômega olha aqui que bonitinho esse é maior opa vou tirar foto deixa eu tirar foto com vocês aqui ó vou tirar uma foto tirei olha aqui que essa tecnologia não deixa a gente fazer né e tô quase perdendo de novo vamos lá a lá gente é uma colmeia peça aí linda né outro dia que eu viere subir eu faço a filmagem de filmagem com vocês a lá olha lá que lindo muito linda muito linda muito linda tudo isso aqui olha vem cá eu me tirar mais fotos Pousando pra foto Pousando pra foto Pousando pra foto Vai ficar um show Pode sair no final lá, fica bom Aí pronto Joana, nós estamos aonde, Joana? Onde nós estamos, Nilma? Onde nós estamos, Leandro? Com esses cabelos ao vento Tá muito legal aqui Hoje tá um dia maravilhoso pra andar aqui Então, gente Vamos ir, coloca o tênis e vem pra cá Exato Aqui tem que vir com tênis 250 degraus pra subir lá, ó Olha aí Olha aí É brincadeira? Não é não, hein, Joana? Não é brincadeira não, Joana Vamos ver outro dia aqui, subir? Vamos Vamos subir Mais uma foto? Vem, Joana Vem, Joana A Joana tá ocupada ali Olha os cabelos voando Vai pra frente ou vai pra frente? Uma fotinha, espera aí Tá estampando aqui É difícil É um, é dois, é três, 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 quatro, quatro, quatro É difícil Segura assim, segura assim. Ó, presta atenção, ó. É um, é dois, é três e... E, claro... Volto falar com vocês, vai.